Chegou a compraria, transbordando de alegria Conversos, trovas, prosas, alegrando o dia a dia A nossa confraria é uma linda parceria Gente do meu Brasil dando show de poesia Marca na palma da mão, meu irmão Sarau Virtual, confraria da poesia informal Apresentação, Catarina Maú e Carla Pompili Produção executiva e edição, Eric Maú Assessoria de produção, Rodolfo Andrade Hino da confraria, César Rangoni e Arnaldo Rippel Produção, Bem Cultural Editora Fala pessoal, bem-vindos a mais um Sarau Virtual A nossa confraria da poesia informal Se você já está inscrito no nosso canal, que ótimo Se você não está inscrito ainda, eu espero que vocês se inscrevam Para acompanhar toda essa nossa programação cultural aqui nesse canal Eu sou a Catarina Maú, sou apresentadora desse projeto E sou a editora da Bem Cultural Que é a empresa que produz isso aí para a gente Esse grande encontro de poetas que acontece todas as semanas Nas quartas-feiras, às 19h, nesse canal E o que é a confraria da poesia informal? É um coletivo poético com poetas de várias partes do Brasil Alguns brasileiros residentes no exterior Que se encontram dentro de um grupo Para fazer essas trocas, promover projetos Participar de projetos coletivos Fazer coisas diferentes Para movimentar esse nosso dom da escrita E esse nosso amor pela poesia Quando me perguntam se um poeta Precisa realmente nascer com dom Eu vou dizer para vocês que com bastante treino Com muita dedicação Todos nós conseguimos tirar de dentro de nós um poeta E nos tornarmos até mesmo bons escritores Então a persistência A boa leitura A consistência A nossa vontade de melhorar Nos torna a cada dia melhores poetas Como qualquer outra profissão Ou escolha da vida Ou projeto Ou móvel Nós temos que nos dedicar Vamos nos melhorando Através do tempo Tudo é evolução E a poesia também tem isso Ela pode evoluir dentro da nossa escrita Dependendo do ponto Nós nos dedicamos a ela Então poetas Leiam também mais poesia Conheçam os poetas Que estão acontecendo neste momento Contemporâneo O que estamos vivendo Valorizem sim os nossos poetas do passado Aqueles que vieram antes de nós Que já cumpriram muitos desafios Nos deixando esse legado Mas existem muitos poetas bons entre nós Vivos que merecem ser aplaudidos Lidos, consumidos e valorizados Hoje, o nosso sarau Como acontece todas as semanas Também tem um tema E esse tema é um tema muito importante Para a nossa vida Mas que muitas vezes Ele é utilizado de uma forma errada E eu queria que a gente aqui Refletisse sobre isso É a solidariedade Solidariedade devia estar aí presente No vocabulário E nas práticas de todos nós Todos nós devíamos sempre ser solidários Para aquelas pessoas Ou com aquelas causas Que às vezes nós nem estamos Diretamente envolvidos Mas se nós pensarmos Que estamos todos num planeta Nós todos estamos envolvidos em tudo Só que depois das redes sociais A solidariedade passou a ser Um projeto de marketing Então às vezes a gente vê Aquela pessoa lhe ajudando Mas ela faz questão de fotografar Os necessitados De fotografar para quem Ela fez a entrega De divulgar tudo o que ela fez Que ela acha que está bonito Mas eu fico assim Eu, né? Minha opinião Será que é legal isso? A gente expor a outra pessoa Um momento difícil Que aquela outra pessoa Está passando Para que a gente possa divulgar A nossa ajuda Para eu mostrar assim Ah, eu sou muito boa Eu tenho que divulgar A desgraça alheia Gente, mais senso aí nessa vida Mais solidariedade assim Menos marketing Mais ação E a gente vai construindo Um mundo melhor Porque nós estamos Urgentemente Necessitados De um mundo melhor Bora lá com as poesias Da solidariedade? Daniele QM Madureira Petrópolis Um olhar Um passo Um aperto de mão Escuta Presença Compreensão Saciar o corpo A alma A rebelião Alimento Trabalho Multirão Reconhecer o outro O próximo A geração A falta A sombra A irritação Romper Fronteiras Coraças Separação Abrigar Países Estados Cidades No coração Solidarizar Não só o pão É devolver A vida A divindade Esquecida Em gotas De solidão Oscar Cardim Mangaratiba Rio de Janeiro Solidariedade Solidariedade Cria a rede De relacionamentos Tecida com fios De sentimentos Que sustentam Na adversidade Dando sentido A humanidade Solidariedade É sensibilidade Ao sofrimento É agir Para ajudar Promovendo O bem-estar Solidariedade Não é só Contemplação Solidariedade Requer Pronta Ação Dar de si Ao semelhante Com um gesto Confortante Solidariedade É manifestação De amor É ver E sentir Pelo outro Como parte Do próprio corpo É sentir O sentimento Que outros Experimentam Quando da vida Se lamentam É sentir O frio Sem estar Com o frio É sentir A fome Sem estar Com fome É sentir A tristeza Sem estar Triste Enfim É ter Empatia De sentimento Transformando O sofrimento Em oportunidade De praticar Caridade Não é só Fazer doação De capital Mas se doar Com valor Sentimental Pois a solidariedade De sentimento É para a alma Um alimento Para conquistarmos Felicidade Não basta O bem-estar Individual São os elos De fraternidade Edificando O bem Comum Que elevam Nosso espírito Como se toda Humanidade Fosse Apenas um Rosilene Gonçalves Petrópolis Solidariedade Estar junto É sempre bom Seja em dupla Em grupo Ou multidão A solidão Sempre deixa Uma marca Que dói No coração Quando se perde Algo Material Ou não A dor Que vem É bem forte E lágrimas Correm Pelo rosto O tempo Passa E não se sabe Como superar A perda Como aliviar A dor E o que esperar Da vida É nessa hora Que vemos Como ainda Existe o bem Recebemos o apoio De muitos Ou apenas De alguém A solidariedade É um dom Que muitos Têm E praticam De ajudar O irmão Que chora E precisa De amparo Ser solidário É muito bom Alivia o coração De quem ajuda E de quem sofre Pois o amor É mesmo um dom Uma via De mão dupla Para deixar melhor A vida Daquele que chora E clama Por um abraço De quem ama Dos sentimentos Que existem A solidariedade É o mais forte Que mostra Que ser unido É melhor Que ter sorte Porque a sorte Acontece ou não Mas a solidariedade Irmã do amor Brota do coração E alivia a dor Muda a história Traz calor E faz nascer No coração A flor mais forte Que há Que se busca Lá no fundo A flor chamada Esperança Carla Suzy Petrópolis Solidariedade Solidariedade É na verdade Fonte límpida Preciosa De bebida Saborosa De valor Inestimável Qualidade Imensurável Quem a tem Em seu terreno É privilegiado Pleno Riquíssimo Milionário Com um grande Poder visionário Esbanja Sem moderação Sua ajuda Cooperação Não se cansa De fazer o bem Sem ver O olhar A quem É imensamente Feliz Seu tempo De aprendiz O doa Em pró Em pró Alguém Que se sente Um ninguém É um ser Iluminado Pois acolhe De bom grado Um a uma Em seu coração Soma Divide Faz multiplicação Compreende Do outro A sua dor Vai semeando Dia a dia O amor E a solidariedade Vai aumentando Aos poucos Vai escoando Molhando Alguns novos Caminhos Atingindo Atingindo Outros Vizinhos Que a bebem Para experimentar E acabam Por se tornar Praticantes Desse belo Ato E a solidariedade De fato Cumpre seu papel Nessa vida Dar dignidade A pessoa Sofrida Então pessoal Nesse intervalo Eu queria dizer Para vocês O seguinte Primeiro Que neste nosso Canal do Youtube Bem Cultural TV Nós temos Mais de 400 Vídeos Mais de 150 Saraus Para vocês Assistirem Enquanto estiverem Dirigindo Largando Aquela louça A gente consegue Até escutar Olha só Comprados Que não estão Mais entre nós Mas estão registrados Para sempre Desse legado Que nós estamos Construindo A cada semana Com esses poemas Autorais E muitas vezes Inéditos Então gente Valorizem aí Essa construção Esse trabalho Maravilhoso Feito pelo Eric Maú Que edita Esse povo poeta Que grava Todas as semanas Esses vídeos Para vocês Quero mandar Um super beijo Para minha querida Carla Polvilho Que é minha companheira Aqui De apresentação Nesse sarau Dia desse Eu estava assistindo Uma série Na Netflix É... Uma série O nome tem Alguma coisa De estranho Alguma coisa Estranha Estranha É uma palavra Desse título Dessa série Eu sou péssima De guardar 9 e 7 Aí eu assisti Toda aquela série Que é vários episódios Com a voz da Carla É até uma história De uma família De um relacionamento De uma mulher mais velha Com um rapaz mais novo E uma atriz Foi para essa casa Para fazer Essa entrevista E conviver com esse casal Enfim E aí Acabia aquela série Toda escutando 10 episódios Sendo apontos Com a voz Da Carla Polvilho Aí Passei para assistir Uma outra série Na crime E aí Quem que eu escuto Carla Polvilho Na série Glória Que também está lá Falando a história De uma trans E é uma história Assim bem legal Interessante Sempre a vida dela E aí Carla Polvilho Falando no meu ouvido Carla Polvilho Vem falar pessoalmente Aqui em Petrópolis Que a gente está Morrendo de saudade Gente Continuando aí Com o nosso Será de solidariedade Também Além de falar De solidariedade Na poesia Vamos todos Praticar Solidariedade Na vida É um convite Que eu faço Para vocês Bora lá De poesia Márcia Alamino Petrópolis Já estava descrente Com a intolerância De nosso povo Intolerância social De sexo De raça De religião Feminicídios Parricídios Por motivos turbes Sem contar os assaltos Roubos Furtos constantes Mas eis que por uma circunstância climática Quando milhares perderam o que tinham Sem contar os que perderam a vida Cidades destruídas Lavouras arrasadas Fábricas paralisadas Animais abandonados Eis que o brasileiro se revela Ao doar sem medidas O corpo e a alma Ao estender a mão para ajudar Ao se voluntarizar Nas buscas Surpreendi-me com a generosidade Com a solidariedade Surgida nas regiões brasileiras Exibiu o povo então Seu verdadeiro eu Mostrou o que de verdade importa O outro Catarina Maú Petrópolis Tempos estranhos De solidariedade Do marketing social Aquela ajuda que precisa Só tem função Se viraliza filtros Para embelezar As tragédias De um mundo desigual Fotografias Da desgraça Registrada a doação Para ficar bem na fita Não para colher um irmão Sanar a fome e a sede Investindo em engajamento Tráfego pago da dor Se divulgando no tormento Que gente peculiar Esse tal de ser humano Acha bonito ajudar Não o faz Para sanar um dano Muitos usam o social Se acham bons de verdade Retrato triste e surreal Da nossa Da nossa Viu Sociedade Rodolfo Andrade Petrópolis Pode vir Vejam quem vem lá atrás Sem forma Vem informal Bonita sem ter igual Do nada vem Se refaz Busca a paz Que é bem mais Busca o certo sentido Encontra o elo perdido Seguido Sem direção Temos que achar a razão No brilho forte Sofrido Vidas contidas em vidas Nos campos cheios de flores Os dias cheios de amores Sonhos das mentes partidas Que buscam curar feridas Nesse azul que é colorido No hoje que passa escondido Sem temer que seja visto Convida A somente isto Ajudar Sempre ao perdido Feche os olhos e penso Na alegria que transmitem No sorriso que permitem No seu valor Que é imenso Que muda o dia que é tenso Com a pétala veludada Se faz feliz na chegada Com uma seda macia Já Hoje em todo o meu dia Fazendo linda A esperada É podada Fiemente Sem dor Causando dor Talvez Por falta de amor É presa por muita gente Tendo consigo somente A paz Amor E a verdade Que parte sem ter maldade Animando toda a gente Feliz Em um só repente A solidariedade Cláudia Monte Rio de Janeiro Solidariedade É a chama que aquece O frio das almas solitárias É o abraço Que enlaça e fortalece Quando damos Não só de mão estendida Mas de coração aberto Sem medida Floresce no outro A esperança perdida Renova-se a fé Cicatriza a ferida E se plantarmos Sementes de bondade Cultivando amor Com dedicação Nascerá um jardim De humanidade Onde brota A paz Em cada ação Solidariedade É o laço invisível Que une destinos Transforma o viver No gesto simples No ato sensível Encontramos A essência do ser Que seja Nossa guia E inspiração Em cada passo E em cada olhar Solidariedade É mais que uma missão É a forma Mais pura De amar Fernanda Forster Petrópolis Dói ver olhos Tão sofridos As lágrimas Nem caem mais Um mundo Tão submisso Uma vida Que ficou Pra trás Difícil encarar Tanta dor As pessoas Passam Apressadas Fingem Nem perceber Falta amor Nas ruas Migalhas Espalhadas Muitos Desviam Caminhos Outros Mudam A direção Pessoas No chão Viram Espinhos Ninguém Pra estender A mão As drogas Ganham espaço A fome Grita com força Vivem Em meio A retalhos Ninguém Alimenta Essas bocas Só há um caminho A seguir Agir Com maturidade Deixar O amor Tomar Conta Viver A solidariedade Diana Paula Andrade Rio de Janeiro Ele chegou devagar Com brilho no olhar E uma única mala Nas mãos Ela abriu a porta Com a esperança Quase morta Das desilusões Ele foi ganhando espaço Com seu desembarasse E demonstração De carinho Cativou a moça Bela Que com fita Amarela Decorava O seu ninho Quando ela Se deu conta A casa De ponta A ponta Estava lotada Do rapaz E o espaço Que pra ela Sobrara Mal cabia A mala Onde ela Guardava Sua paz Era só por fora Toda aquela Bela viola Lá no fundo Era pão Bolorento Um emaranhado De emoção Vulcão Em erupção De tanto Que era ciumento A casa Que outrora Era clara Virou coisa rara Ter um fiapo De sol A esperança Que estava Em frangalhos Pra não morrer Usava Gasalhos Meias Luvas E cachecol De novo E mais uma vez Ela se encheu De intrepidez E retomou As rédeas De sua vida Expulsou O que não Lhe convém Não se deixou Ser refém Mas não Pôde Evitar A ferida Recebe O carinho E a solidariedade Dos amigos De verdade Que com ela Compartilha Este tempo E este espaço Trocam Lotes De abraços São doces Companhias Ela agradece Ao universo Através De alguns Versos Pelas pessoas Que a acompanham Pela sua liberdade E por toda Tranquilidade Que agora Ela retoma Termina esse salão de hoje Convidando todos vocês A participarem Do nosso concurso De poesia Da Bowen Fest Este ano O nosso troféu Vai ser em homenagem O nosso querido Inesquecível Imortal Maravilhoso Maravilhoso Comprade Eterno Onde quer que esteja Arnaldo Ríper E todos nós Que convivemos Com o Arnaldo Nesse salão Maravilhoso E que ele gravou Mais de 550 Poemas Para a gente Com aquele bozeirão E nós temos Essa oportunidade De matar essa saudade Nesse arquivo Que a gente tem Aqui na Mãe Cultural Eu queria convidá-los A participar Desse nosso projeto Idealizado pelo Arnaldo Coordenado por ele E por mim Durante quase 30 anos E que este ano Então Vai fazer uma homenagem A ele Então poetas Todos De todo o Brasil Todos podem participar O prêmio é simbólico É um troféu Mas é um troféu Confeccionado Com total carinho Pela artista Flávia Miranda E é um projeto Que está Há 30 anos Habitando aí A nossa Bauer Fest A maior festa Na nossa cidade De Petrópolis Venham conosco Neste Dia tão histórico Para a gente Tão importante Para as poesas Porque é onde A gente galga Esse nosso caminhar A gente colocar A poesia Em eventos Grandes Das nossas cidades Não é uma coisa Tão comum Não é uma coisa Tão possível É através De muita Consistência Que a gente Permanece Na programação Oficial Dessa festa E em várias Programações Que temos Perpetuadas Na nossa Vida Então venham Para as pessoas Traz bem Os animais Na rua Ajude Realmente As pessoas Que precisam As causas Que precisam De nossa ajuda Um beijo Para todos vocês De dizer paz E bem Paz e bem Tchau Tchau Tchau